O maior evento econômico e cultural do estado já tem data para voltar. A 52ª Expofeira será realizada entre os dias 29 de setembro e 8 de outubro no Parque de Exposições da Fazendinha. O governo do Amapá lançou oficialmente uma central de atendimento, que vai funcionar como um balcão de informações para organizar os empreendedores que desejam participar da programação. O evento retorna após 8 anos com grande expectativa do setor empreendedor e produtivo do estado. A Expofeira é uma grande vitrine de negócios com gerações de oportunidades e fomento do turismo, do lazer, da cultura e também do setor empreendedor aqui no Amapá. A expectativa do público é de aproximadamente 700 mil pessoas visitem esse espaço durante os 10 dias de programação. Nós queremos que ela cumpra o seu papel histórico, que é de além de trazer alegria, entretenimento, felicidade, gerar negócios. Negócios urbanos, porque vai ter muita gente expondo, tem empreendedores populares, os shows que todo mundo quer. Vamos anunciar um aí, talvez, 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 vamos ver. Mas principalmente, nós queremos gerar negócios no campo. O Parque de Exposições já começou a receber a estrutura que vai abrigar cerca de 800 estandes espalhados pelos 33 mil metros quadrados de área dentro do pavilhão de negócios. A Expofeira vai atender os setores de comércio, indústria, serviços, agropecuária, cultura e startups, além do espaço gastronômico. O governo também pretende impulsionar o setor do agro para aquecer a economia produtiva do estado. Nós queremos gerar empregos no campo, seja no agronegócio, na agricultura em escala, na agricultura familiar, na indústria, na agroindústria, nas agrovilas que nós temos. Nós queremos promover melhoramento genético, tanto nas criações de animais, como também na nossa produção agrícola. Enfim, nós queremos promover o reencontro de todo o nosso potencial agroflorestal, pecuarista, com a economia, para gerar desenvolvimento, para gerar emprego, para gerar renda. Empreendedora há seis anos, Johanna começou vendendo doces de bicicleta. O negócio foi crescendo e ela já abriu um ponto fixo para atender os clientes. Animada com a volta da Expofeira, ela vê o evento como uma oportunidade de multiplicar o faturamento. A gente estava com saudade do evento como Expofeira, né? Eu tenho memória afetiva da Expofeira de visitante, quando eu era criança. Então, hoje, no lançamento desse evento, eu tenho a felicidade de participar pela primeira vez como empreendedora. Então, a Johanna Brigadeiro vai participar comercializando seus brigadeiros regionais, brigadeiros tradicionais. E a expectativa é de troca de conhecimento, de ganho de experiência e, consequentemente, de faturamento também. Uma das grandes expectativas do público era a divulgação dos shows nacionais que vão movimentar a cultura e o lazer. Serão mais de 300 apresentações culturais durante a Expofeira. E a abertura do evento... E a abertura do evento...